Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Capítulo de sexta-feira, 15 de dezembro. Gael agride Patrick ao vê-lo ao lado de Clara, e Radu o defende. Renato tenta falar com Clara, e Lívia sente ciúmes. Bruno é impedido por Vinícius de registrar um boletim de ocorrência sobre o que houve na festa. Sopia é rude com Estela, e Amaro a consola. Lívia teme que Clara recupere a guarda de Tomás. Renato e Rafael cuidam de Gael. Gael descobre o plano de Sopia e Lívia contra Clara. Nádia e Lorena vão à casa de Clara. Sopia se surpreende ao saber que a interdição da ex-nora foi revogada e procura Gustavo. O juiz avisa a Sopia que ela pode perder toda a sua fortuna. Renato tenta falar com Clara. Gael conta para Tomás sobre Clara. E Lívia intriga o menino contra a mãe biológica. Gael tenta convencer Clara de sua inocência no plano de Sopia e Lívia e a leva para ver o filho. Tomás rejeita Clara. Tchau. 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 Tchau.